Bom dia, amigos, companhia do Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo, eu peço que vocês cliquem aqui neste link, onde estou passando o mouse para estar se inscrevendo aqui no canal. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique, você tem acesso a muitas questões comentadas, material interessante, totalmente gratuito, para estar se dando para o exame de suficiência, concurso público, aí cai muita contabilidade, e estar se dando bem na carreira de contador, contabilista. Também queria agradecer aos comentários, aos joinhas que tenho recebido no vídeo. O Contabilidade TV tem sido muito bem aceito, eu não achava que ia dar tantos views, tantas visualizações, e aceitação. O pessoal tem gostado bastante, eles que têm aprendido muito, estou muito feliz mesmo de poder ajudar. Qualquer crítica e sugestão é bem-vinda, e vamos aí juntos sem continuar estudando, porque se não estudar, a gente não se dá bem na vida. Vamos lá. Então, o exame de suficiência, bacharel, prova foi a primeira, do ano de 2013. A questão 29, contabilidade geral e teoria é o assunto, vamos estar resolvendo ela aí juntos. De acordo com o NBC-TG30, receitas, o reconhecimento da receita proveniente da venda de bens, deve ser efetuado quando for insatisfeita algumas condições. Analise as condições de reconhecimento de receitas abaixo, e em seguida assinar a opção correta. Aí ele fala aqui quatro hipóteses de reconhecimento de receita, e pergunta no final. São condições para reconhecimento da receita, da venda de bens, apenas os itens? Então, para a gente estar respondendo esse tipo de questão aqui, a gente tem que estar conhecendo a NBC-TG30, que fala e conta ao reconhecimento das receitas. E o que diz aí a NBC-TG30, para poder estar respondendo essa pergunta? Segundo a NBC-TG30, receitas, ela trata de aspectos relacionados ao reconhecimento e contabilização da receita, receita proveniente da venda desses bens, deverá ser reconhecida quando forem atendidas todas as condições abaixo. Então, para você conhecer uma receita, tem que ser atendido pelo menos cinco condições que a norma diz. E quais são essas condições? A primeira é que a entidade tenha transferido para o comprador os riscos e benefícios mais significativos inerentes à propriedade dos bens. Eu marquei aqui de azul, porque é justamente o que ele diz ali na questão. Praticamente aí, a banca, ela pegou, copiou e colou a norma ali na questão. Então, seria fundamental estar conhecendo a norma e ter ela decorada na cabeça para estar resolvendo esse tipo de questão. Questão bem teórica, no caso. Então, a primeira condição para estar reconhecendo uma receita, segundo a norma, é que a entidade tenha transferido para o comprador os riscos e benefícios mais significativos inerentes à propriedade dos bens. A outra condição é que a entidade não mantenha envolvimento continuado na gestão dos bens vendidos em grau normalmente associado à propriedade, tampouco efetivo controle sobre tais bens. Marquei aqui de azul também, porque essa informação aqui, efetivo controle sobre tais bens, vai ser muito útil para estar resolvendo a questão. Então, marca aí em azul, marque em negrito. Na terceira informação, terceiro fundamento é para poder estar reconhecendo a receita, segundo a norma, ele diz que o valor da receita tem que ser mensurado com confiabilidade. Então, ele tem que ser medido de forma confiável. Se não for, você não reconhece a receita. O item 4 diz, Então, presta atenção aqui, eu peço que pause o vídeo, leia atentamente essa norma aqui, NBCTG 30, referente à receita, porque está sempre caindo aí no exame de suficiência, sempre caindo em concurso público, e é fundamental estar conhecendo ela. Já uma vez conhecendo essa norma, ela está aí na cabeça, no ponto da língua, a gente consegue resolver esse tipo de questão teórica. Vamos lá. Então, aqui ele diz, analise as condições de reconhecimento de receitas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta. 1. A entidade tenha transferido para o comprador os riscos e benefícios mais significativos inerentes à propriedade dos bens. Está correto, né? É justamente o que diz ali na norma, aqui. Igualzinho. A entidade tenha transferido para o comprador os riscos e benefícios mais significativos inerentes à propriedade dos bens. Perfeito. Então, marca aí como verdadeiro aqui, né? O item 1. No item 2 diz, para reconhecer a receita, o valor da receita possa ser confiavelmente mensurado. Nossa, igualzinho a norma. Veja lá na norma aqui, ele fala que o item tem que ser confiavelmente mensurado. Aqui não, o valor da receita possa ser mensurado com confiabilidade. Perfeito. Praticamente, está um copiar e colar e da NBCTG 30. Vamos voltar aqui na 3. A entidade mantém o envolvimento continuado na gestão dos bens, vendidos em grau associado à propriedade. Mesmo se o efetivo controla de tais bens. Esse mesmo se o efetivo controla de tais bens, está totalmente errado, né? Você não pode reconhecer a receita nesse caso. Então, você pode marcar como errada. Também não está ali na norma, nada parecido com isso. Então, pode marcar como errada o item 3. E por último, o item 4, ele fala. As despesas incorridas ou a serem incorridas referentes à transação, possam ser confiavelmente mensuradas. Igualzinho está ali, ó. É o item 5 aqui da norma. As despesas incorridas ou a serem incorridas referentes à transação, possam ser mensuradas com confiabilidade. Então, você pode ver que eu marquei aqui de azul, né? Que é os itens que atendem à norma, né? Para poder reconhecer a receita. Ali na questão, ele dizia igualzinho aqui, esses itens de azul, né? Sendo assim, então, o item 1, o item 3 e o item 4 estão corretos. É igualzinho à norma, né? Deu um copiar e colar, no caso aí. Sendo assim, gabarito letra B, de bola, né? Questão 1, 2 e 4, correta. Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês releiem a norma, com cuidado, para estar esclarecendo as dúvidas. Também peço que enviem um e-mail aí para o contabilidadetv, arrobaootmail.com, vou ter o maior prazer em respondê-las. Cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. É bem fácil e gratuito, com apenas um clique. Você tem acesso a muitas questões comentadas, material totalmente grátis, para estar se dando pisando o suficiente e estar se dando bem na vida. Muito obrigado a quem acompanhou a resolução da questão. Comentem no vídeo, dê um joinha e aquele abraço. Valeu, sucesso aí na carreira. E aí E aí